Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo de reato aqui no meu canal galera. E no vídeo de hoje hoje eu vou te reatir o rap do Dol Flamengo do canal do Neko do anime One Piece, Demônio Celestial. Mas antes de irmos para o vídeo galera já sabia clica no botão do like e se você ainda está conhecendo o canal agora já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. E vamos lá galera, conferir esse rap aí do Dol Flamengo do canal do Neko. O Dol Flamengo é um personagem galera que eu não conheço muito por conta que eu não assisto o anime One Piece, mas através de rap aí eu já pude entender um pouco mais sobre a história desse personagem e também sobre a insanidade dele galera. Eu já pude ver que esse personagem é bastante grave e também bastante insano em relação ao passado dele, por conta de tudo que está acontecendo no passado dele levou ele a ser o que é hoje, pelo que eu pude perceber. Então vamos lá e play. o canal do Neko do Neko do Neko é bem recente é bom gente Família do Quixote, na minha infância era um dragão celestial Joguei por culpa do meu pai, eu virei um bando normal Por sua culpa eu sinto fome Por que isso aconteceu? Por sua culpa eu sinto dor Por sua culpa a mamãe morreu Eu vou dar outra pros seus idiotas Porque aqui hoje não morrerei Se preparem que um dia eu vou voltar Enquanto eu voltar eu vou matar vocês Pai roubou o meu poder Farei com que nunca se esqueça Vou cumprir a minha volta pra casa com a sua cabeça Minha única família é meu bando Com os piratas, Don Quixote, navegador Meu irmão, isso é uma traição Fugiu levando o lau e roubo a fruta da operação O coração é o final Hoje está brudando a operação e o lau Você traiu a família, é espiral da marinha O gatinho não puxaria Eu vou tirar sua vida Demônio silenciais E tô em teu nome A fruta do fio Dou o carisma pro mal Dobre choque Doflamino Demônio silenciais E tô em teu nome A fruta do fio Dou o carisma pro mal Tá muito bravo Esse rap, cara O rei sob o meu controle Então dance rei Cheque Seu súdito Mate Um herói aparece Pra salva-se Uau Wow Eu vou arrancar seu braço Líder da nação, vou parar seu coração A gaiola é sua prisão, você dança na minha mão Lube, como ousa me pedir Uma guerra de haki, aqui eu vou te destruir Nem que consiga me atingir Sua carta é isso aí, me fale o que vai fazer Essa é a força de alguma despertada O país inteiro é a minha arma Luz que você não é o desafio Sua vida aqui está por um fim Morra com todos esses meros humanos O país inteiro é o manipulador O cara vai me pedir o pai Minha família e meu bando, eu sou o rei E aí, demonio celestial E tô, e tô nome A fruta do fio Com o tarizma pro mal Don't be shocked Don't flop me no one Demonio celestial E tô, e tô nome A fruta do fio Com o tarizma pro mal Don't be shocked Do flop me no one Do flop me no one Flap me no one Flap me no one Flap me no one Don't be shocked Do flop me no one Mas é isso galera Eu achei que eu já fiz mais vídeos aqui no canal Curti muito esse rap do Flamengo aí Do canal do NEC Galera Passou muita informação sobre personagens Que foi o que eu curti bastante aí Destacar essa insanidade aí Sobre personagens Por conta do passado dele aí Tudo que aconteceu no passado dele A fome, a miséria E por conta da mãe dele ter morrido Galera Que foi algo bem marcante na vida dele Que levou ele até um nível de insanidade Muito alta galera Mostrando aí Que ele tirou na cabeça do pai Sem nenhum pinto de piedade Matou o próprio irmão Também sem nem piedade Por conta que o irmão traiu ele Roubando uma fruta aí galera Que parece que É bastante poderosa aí Ele com essa fruta aí Tem um poder alto aí De controlar as pessoas Pelo que eu pude ver Ele manipulou um país inteiro E lutou até contra o outro Galera Mostrou que essa batalha Entre eles dois Foi muito brabo Achei muito interessante Esse rap aí galera Do Do Flamengo aí Destacando essa Essa maneira dele aí Essa insanidade desse personagem E também o sorriso dele galera Que é algo que me chama Bastante a atenção desse personagem A gente sempre tá sorrindo aí É uma maneira de insanidade muito alta Esse canal do Neko aí galera Eu conheci recentemente aí Parece ser um canal de Rap Geek Recentemente aqui no Youtube Mas foi algo que eu curti bastante aí galera Essa evolução que ele tá tendo aí Nos Rap E também esse destaque Que ele tá tendo aí no Youtube galera Eu curti muito esse rap aí Que ele postou Eu vi que é um canal novo Aqui no Youtube galera Então passem lá Dá uma força pro canal De quem puder E curti muito aí galera Esse rap aí do Neko aí Pra curtir a inventar a voz dele O Beat também galera Foi algo que me chamou Bastante a atenção E esse destaque aí Que ele tá dando Pros personagens galera Essa voz dele aqui É bastante legal Que eu curti muito Também é a maneira Que ele canta galera A letra é algo que eu curti Bastante nesse canal Ele é muito bravo A esse rap do Doflamingo Passou muita informação Sobre o personagem A insanidade dele E também o Beat aí galera Que foi bastante insano Mas é isso galera Chegamos a filmar um vídeo Aqui no canal Se você já está Já clica no botão do like E se você não está Conhecendo agora Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Das notificações Para ficar perdendo De vídeos novos Aqui no canal É isso galera Agora estamos juntos Até o próximo vídeo